Dança se souber Dança, dança, beça Ei, mototax Eu quero que tu me lela No baile de Flávia Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh, desce Quando entra na batida O resto não esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Vem me dar um vapo-vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo-vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Pensando novinho Tão bonito de se ver Fica gostoso Ele provoca a volta Cinco minutinhos sozinho Eu com você Se convenci que o melhor caminho é pra minha base Ei, eu quero te Eu quero te Eu quero te Eu quero te Saber fazer o meu amor Sempre me deu ser sensata Tente que acabar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu Você vem Como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Ela quer louco Se tu chegar mais perto Toma Ela fica toda felizinha Se tiver barlinha e lança Ela vem no pique do Ela vem no pique do Babbá, pra na frente Babbá, pra na frente Babbão Tão bum Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau